Ao infinito dele chamar a desejo Essa, essa sede cessante de amor Ah, essa luta de corpos suados Ardentes e apaixonados Gendendo na ansia de transitar Ah, de repente o tempo estanca Na dor do prazer que explode É a vida, é a vida, é É demais Esse seu rosto sorrindo Estrela no meu mundo cantar e via Te amo, te quero, meu bem Não me deixe jamais Eu vejo a menina brotando Da coisa mais linda que é ser tua mulher Ó, santa, madura, inocência O quanto foi bom e pra sempre será Que a mim só importa manter Essa chama até quando Eu não mais puder A mim não importa nem mesmo Se eu não quiser, claro que não A mim não importa nem mesmo Ao infinito dele chamar a desejo Essa fome de abraço Essa sede cessante de amor Ah, essa luta de corpos suados Ardentes e apaixonados De repente o tempo estanca Na dor do prazer que explode É a vida, é É bem mais E esse seu rosto sorrindo Do que esperei Eu nunca irei aliviar Te amo, te quero, meu bem Não me deixe jamais Claro que não Te amo, te quero, meu bem Não me deixe jamais Eu deixo não Te amo, te quero, meu bem Não me deixe jamais Ah, infinito delírio chamado desejo Essa fome de afagos e beijos Essa sede cessante de amor Ah, essa luta de corpos suados Ardentes e apaixonados Gemendo na ânsia de tanto se dar Ah, de repente o tempo estanca Na dor do prazer que explode É a vida, é a vida, é a vida E é bem mais E esse teu rosto sorrindo Espelho do meu urugão da alegria Te amo, te quero, meu bem Não me deixe jamais E eu sinto a menina brotando Da coisa linda Que é ser tua mulher Oh, santa madura inocência O quanto foi bom e pra sempre será E o que mais importa é manter essa chama Até quando eu não as puder E a mim não me importa Nem mesmo se Deus não quiser É a vida, é a vida, é a vida É a vida, é a vida, é a vida